Prefeito Sobrinho, mais uma vez, hoje, com essa modificação do secretariado que o senhor está fazendo em algumas pastas, chegou o doutor João Montenegro, que veio para somar na sua gestão, não é prefeito? Boa tarde. Prefeito, professor Ildo, boa tarde. Com necessidade de ajuste de comportamentos nas pastas, nós estamos fazendo algumas modificações e uma delas foi exatamente trocar o nosso secretário de saúde para vir para uma outra pasta e, com essa abertura, nós pensamos em uma pessoa que tivesse capacidade de ser secretário de saúde e tivesse também identidade com o nosso governo. Então, nós chamamos o doutor João Montenegro, convidamos na semana passada, ele pensou, analisou e aceitou o cargo com a honra nossa. Fiquei muito feliz porque eu sei que nós vamos entregar a Secretaria de Saúde a uma pessoa que tem capacidade de administrá-la com maestria, como é o doutor João Montenegro. Ele já foi secretário meu no primeiro governo meu, é amigo meu, indiferentemente de política e co-partidária, sempre foi meu amigo e hoje ele vem dar essa contribuição também à nossa administração e à nossa cidade de Alagoa Grande. É uma felicidade ter o retorno do doutor João, vai somar muito para todos nós que fazemos a Alagoa Grande, não é, prefeito? Com certeza, hoje nós estamos vendo pela recepção, quando eu fui passar a portaria aqui a ele, não é, professor? Eu era um monte de gente aqui no meu gabinete, todos solitários ao doutor João Montenegro e isso é uma prova de que ele é um líder em contexto aqui e que vai fazer um trabalho certamente muito bom para a população de Alagoa Grande. Eu tenho muita confiança no doutor João Montenegro e no seu trabalho à frente hoje da pasta da saúde de nossa cidade. Prefeito, só levando um pouquinho para o lado político, por se tratar do doutor João ser irmão do ex-prefeito Bouda e filho do ex-prefeito Hilton Regnaval, isso tem alguma influência na política partidária em Alagoa Grande? Olha, eu acredito que sim, professor. Eu sou muito modéstico em relação a essa parte política, mas uma das coisas que me levam a crer que tem uma modificação é porque a família Montenegro, a família Naval, uma família política de nossa cidade, não é? Já teve o pai de doutor João e o irmão que foram prefeitos várias vezes em Alagoa Grande e eu acredito que isso é importante para fortalecer o nosso grupo. E lá na frente, quando chegar a hora H, a gente vai estudar quais são as melhores opções para me substituir aqui na Alagoa Grande.